Galera, olha a ideia desse cara, ele pegou uma tampa de garrafa, cortou, enfiou um grampo aqui desse lado, fez doçura, enfiou o grampo, aí a tampa, ele prende a garrafa ali ó, no cantinho, prende o anzol, aí ele enfia o... Cara, isso foi muito prático, eu vou fazer isso aí com certeza, olha isso como... Cara, pronto, terminou, tá amarrado, olha que massa que ficou, e que fácil que ficou de amarrar o anzol, agora é só puxar e cortar a pontinha do nalho, top demais.